Não tem confiança não, olha você vai acompanhar no programa de hoje, mulher foi presa com drogas das partes íntimas Na Príncipe Leuda, durante uma visita numa penitenciária, lá na penitenciária de autos Quatro detentos foram autuados, ela tentou entrar com as drogas da... Pois é, mas isso já é um crime que a polícia já estava desconfiando, né? E a polícia já sabe quando entra uma mulher de um detento, ela vai lá e já desconfia que a droga esteja na bacurinha E aí, eu sinceramente falando, se eu fosse policial já ia dizer logo, rapaz, faça logo a revista em todas que entram aqui E todas passam pela revista, e a mulher parece que não entende isso, né? Vamos ver os detalhes, você vai acompanhar agora na tela do nosso MN 40 Graus com ele, Felipe Reis, coloca aí De acordo com a Sejus, a mulher recebeu cerca de 400 reais em dinheiro para entrar na cadeia pública de autos Com seis trouxas de maconha nas partes íntimas O objetivo dela é entregar para o companheiro, que também iria repassar para outros dois presos do sistema prisional do estado do Piauí Ontem na cadeia pública de autos, durante uma visita, uma visitante, ela foi identificada e flagrada com seis trouxas de produto análogo à maconha Ela disse que esse entorpecente entregou para o companheiro dela e esse entregou para mais dois, seis trouxas de drogas E eles engoliram essa droga e automaticamente foi dado voz de prisão a todos eles Ela quando foi chamada para conversar, ela identificou que realmente reconheceu que estava tentando introduzir drogas no sistema penitenciário Reconheceu que estaria recebendo a importância de 400 reais de um terceiro para que ela tentasse fazer essa invertida E todo esse material foi entregue na central de flagrante e será objeto de um inquérito policial Foi dado voz de prisão para ela imediatamente lá na cadeia pública de autos pela gerência da unidade Foi conduzida e provavelmente deve estar passando pela audiência de custódia Mais um caso que a gente mostra aí, a polícia agiu e agiu rápido Ela ia levar essa droga dentro da bacurinha para o companheiro Ia levar também para alguns colegas desse companheiro dela lá Tentou entrar, só foi uma tentativa Mas a inteligência da polícia foi lá bem ligeirinho e detectou 400 reais ela ia receber, macho 400 conto para entrar com droga Olha o valor que ia receber, agora vai passar quanto tempo atrás das grades Será que o crime compensa? Em alguns casos a gente viu que até compensa Porque o cara passa dois, três dias na cadeia Passa onze dias na cadeia E depois vai posto para fora e continua cometendo crime E em alguns casos compensa sim Né? Mas nesse caso aí, quatrocentos pila Felizmente Mais um que a gente mostra Não tente fazer isso não Droga não, na bacurinha não Tempo e temperatura na tela no...